Música 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 O que? O que? Música 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 E eu não vou me ir E cada dia que vai me fazer sofrer Com o amor e você Você é só ruim A expressão do meu bem Mais bonito e mais gostoso Do que ela é pequeno Mais qualquer idiota O sol mais uma vez vai acabar Foga fundo Carinha de fila Vale pra matar A vontade de comer Até caixa Ana, Ana, Ana Esse teu beijo pra cá Carinha de fila Vale pra matar Dá vontade de poder Até caixa, leva pra casa E dá vontade de mover Até caixa, leva pra cá Carinha de fila Ana, Ana Maravilha do Paranel Ana, Ana Maravilha do Paranel Vamos lá Eita 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 Chegou lá Eita 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 eط o i o não l em ele Tem l l Te esquecer, quando é o sucesso Olha, Miguelzinho, Miguelzinho, marcanjo E eu tento te esquecer, quando é o sucesso E eu até te pergunte O seu beijo, seu beijo É um beijo que me deixou O meu, meu, meu E é um beijo de mim Segura o sapato, vem lá Bora, falou Dos ames do dedo e do dedo Eu tô tendo cedo, a bocarina de bebê Eu tô tendo cedo, a bocarina de bebê Eu tô tendo cedo Eu tô tendo cedo Eu tento te esquecer, quando é o sucesso E eu até... Oxi, quem é o corão? O seu beijo, seu beijo O seu beijo que me deixa louco Eu tô tendo cedo, a bocarina de bebê 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 É o que você tá falando, é o seu filho Menino, chama que é fizer o pata-sol Que lindo, aqui é o teu É o que você tá falando, é o seu filho Pois a poeira subiu Ele acabou muito tendo isso aí Vai, vai Vai, mão dele Vai Ele tá abaixando Vamos, Tony Tony, Tony Mais, Tony Essa aqui é o nosso, Tony Essa aqui é o nosso, Tony É o nosso, Tony Isso aí é o nosso, Tony Bom dia, Rússia e produção Bom dia, Rússia e produção Boa noite, Rússia e Rússia Boa noite, Rússia e Rússia E até a próxima se despedir